A CIDADE NO BRASIL O trabalho de combate à dengue continua aqui em Mancoca E hoje aqui na Casa de Cultura Rogério Cardoso O pessoal da saúde reuniu com o pessoal da educação Para os diretores de escolas estaduais, municipais, particulares Poderem divulgar para os alunos, especialmente crianças Que a criança aprende rápido, divulga para os pais Como combater esse mosquito, aproveitar o carnaval que está chegando Todo mundo fazer uma faxina na casa, tirar os pratinhos debaixo dos vasos Tirar os criadouros, fazer uma limpeza Mas mais do que isso, educar Mas, eu estou aqui com o diretor de educação, o Nard Eu me lembrei que o ano passado vocês já começaram Eu estava vendo nos arquivos da Fernanda, que é assessora de imprensa Vocês já tinham começado essa ação educativa com as escolas, né? Tem até foto Desde o ano passado a gente já faz esse trabalho de conscientização De mobilização até, para que todos nós podamos colaborar Para evitar principalmente a proliferação do mosquito, os criadouros Então a gente trabalha basicamente com essas duas ações Tanto de evitar os criadouros, como de educação Como você mesmo diz com as crianças Que talvez é a melhor forma de a gente, todos juntos, combater essa epidemia Agora não volta as aulas que começou Algumas ainda vão começar depois do carnaval Quais as ações que vocês vão fazer? É, como eu disse Primeira coisa, manter as escolas o mais limpo possível E com a menor incidência de criadouros Usando cloro, né? Nos vasos sanitários Isso, né? A gente está reforçando a utilização de cloro Justamente para eliminar os criadouros do mosquito E junto com isso, a nossa orientação Para que todos os professores, todos os diretores Trabalhem esse tema com os alunos Para que a gente acabe usando as crianças como mais uma força Para evitar e para ajudar a combater essa epidemia Como que você está encarando a epidemia? Com tranquilidade, com serenidade Tranquilidade não, serenidade ou apreensão? Não, é claro que todo mundo está receoso Acho que é uma doença que ninguém quer pegar, tudo Mas a gente está fazendo o possível Para conseguir combater ao máximo E tentar minimizar os efeitos dessa doença, né? Certo, sucesso aí Ah, para todos nós, né? Obrigado Bom, e tem diretora de todas as escolas Tem a diretora, minha paixão aqui Do SESI, né? Como está lá o SESI aí? SESI está maravilhoso Como está o SESI aí, D? SESI está uma escola muito bonita Uma escola muito bem cuidada E nós estamos, assim, trabalhando muito na prevenção Principalmente agora, nessa questão da dengue Você acha que essa educação, esse trabalho nas escolas Tem repercussão? Claro que tem O que a prefeitura está fazendo desde o ano passado Eu peguei através dos arquivos Você acha que as crianças são as que vão levar os recados? Lógico, a escola é um agente multiplicador De informação e de formação Então nós temos sim Porque é uma questão de cidadania E a escola tem que trabalhar isso Com as crianças Na prevenção Porque nós estamos encontrando muitos casos Nas escolas De alunos com dengue Pais com dengue Então a gente precisa, sim, atuar De uma forma muito séria Muito responsável Por quê? Porque é uma questão de educação mesmo É uma questão comportamental De mudança de comportamento Eu tenho um vaso bonito na minha casa Bom, e a reunião continua As dúvidas são muitas Os esclarecimentos Na verdade, o apelo é esse Que cada um faça a sua parte Essa é a minha dica Já que eu estou na Casa de Cultura Rogério Cardoso Quero fazer um convite para vocês Visitarem aqui em cima Uma exposição super bacana Que tem do rádio Da história do rádio Conhecer a sala Bruno Jorge Conhecer a sala Rogério Cardoso Aproveite, venha conhecer O que a gente tem de bacana na cidade Acredite, tem muita coisa E olha que coincidência, gente Eu estou aqui O Oscar Vilares visitando Olha quem chegou O autor da exposição Que está acontecendo Eduardo, né? Como foi essa ideia? Foi num... Você já é um colecionador, né? Aí eu fiz uma camisa Gostei e comecei a pesquisar Montar tudo de novo E quantas camisetas? 77 77 camisetas 25 do rádio Fora as 25 do rádio E qual que você mais gostou? Que você montou Que o pessoal está vendo aí? Para quem faz Não tem a melhor Não é bonito Para mim é todas Não tem Agora vamos ver o que os estudantes acharam Vamos ver o Carlos Carlos, né? Oi, tudo bom? Tudo bom? E aí? Você, o que você achou da exposição Da Casa de Cultura? Achei bonito, sim Gostei dos camisetas Fez muito bem aí Gostei Que sério que vocês estão? É só tudo no primeiro Primeiro B aí, ó Vai lá conhecer a escola lá Vamos lá Vou dizer que está no novo projeto E você, como chama? O Thayr E aí, o Thayr O que você achou da exposição? Um jeito da hora Gostou, né? Uhum A moçada é tímida Vamos falar com o professor, vai Qual o nome do professor? Professor Marcos De? História? Eu sou de Educação Física Projeto de Vida Orientação de Estudos Enfim, total Enfim Qual que é a importância dos alunos Virem até a Casa de Cultura? Ver esse tipo de exposição? Então, é importante Para a gente conhecer Valorizar a cultura Da nossa cidade E conhecer como o clube foi fundado Quais divisões ele participou E quais anos foram os anos mais importantes Para o clube Infelizmente o clube Ele acabou O estádio está meio abandonado Então é importante que eles saibam Que a história E que mococa Tem história no esporte Resgatar esse tempo A memória Isso mesmo É isso aí Vem você também visitar Olha só a coincidência Então, Eduardo Os alunos Muito bacana Parabéns, professor E a minha caminhada Continua Agora vou pegar meu tapetinho Vou longe daqui Vamos lá Tenda da Sida Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau, tchau